Música Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a trabalhar essa isca que é um jig Tô utilizando hoje uma carretilha curada shimano Uma vara de 17 libras E esse jig aqui Beleza? Bom, o primeiro trabalho é o seguinte, você joga a isca Espera afundar E só recolhe Esse é o trabalho mais simples que tem Joga a isca Deixa ela afundar E recolhe Pega peixe Pega peixe E aí E aí Amém. O segundo trabalho é esse aqui, jogo a isca, espero afundar. A linha bambiou, chegou no fundo, aí você faz isso ó, um toque de ponta de vara para baixo. De novo, joga. Espera afundar. Um toque de ponta de vara para baixo. Um toque de ponta de vara. Um toque de ponta de vara. Um toque de ponta de vara. Um toque de ponta de vara para baixo. Ele afunda um pouquinho, dá dois toques. Um toque de ponta de vara. Afundou, dois toques de ponta de vara para baixo. Um, dois. 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 Um. Um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.